Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala, eu sou do canal, das games eu assisti com o penúltimo episódio de Olo, galera, tá segunda temporada de Olo, mas talvez tenha terceira temporada, será mano? Então, cara, agora a gente vai tentar salvar o Capitão América, mano, o Capitão América tá capturado e eu consegui entrar pela tubulação, então fecham aí, vai começar em terceiro, assim, uifu, ai, ele veio pela tubulação, peraí, o escudo do Capitão América, peraí, tem uma arma no chão, vou, vou pegar, tinha um paú aqui, esse é o negócio que tinha no paú, tinha uma arma. Volta dez segundos pro Capitão América, voltar pro passado dez, peraí, pra onde que ia mesmo? Nove, oito, mas por isso vou lá no sete, seis, cinco, ai, só sei, quatro, três, dois, um, e não? Leu? Caraca, você me salvou, peraí, mas se essas piques, elas estão paralisadas, tá? O MP, toda vez que ele vai dormir, ele tem saílas paralisadas. Entendi, então o único que tava se me assinando era o Capitão América, do passado, sim. O MRP montou uma missão, para ele me capturar. E, quase que ele completa, esta missão. Se não fosse, eu fosse, eu consegui encontrar essa arma. Tá, agora o Fumpara tá aqui, antes que... Ele tá roncando mais alto, né? Eu acho que ele vai acordar. Me segue. Tá bom, doento. Vambora. Eu subi pelo Tuto, aqui. Vambora, embora, pelo Tuto. Uh! Capitão, vai embora. Vai, rápido. Tá, tá bom, só foi. A Pique. Peraí, mas ela não pode encostar em mim, peraí. Eu preciso fazer um plano, tá? Porque no choco, ela encostava em mim, e eu perdia. Ela tá me espiando, eu tô ali. Então, eu preciso, só sei. Vou tirar uma foto. Pronto. Agora. Bora. Eu vou ir pra polícia. Exatamente, pra polícia. Pra avisar que tem um bicho. Que no caso, é a Pig. Simplesmente. Mano, eu tô com muito medo desse bicho. Então, eu vou ir lá. Tomando o máximo de cuidado. Tá? Então. Tomando muito cuidado. Eu vou ir lá. Peraí, será que vai tá errado? Ai, eu não sei. Eu só sei que eu tenho que tentar. A polícia é... Peraí. Eu fiquei sabendo que a polícia ia passar no pet shop. Então, a polícia ia ter que ficar no pet shop. A Pig. A Pig teleportou. Vambora. Ai, do céu. Que pão que eu te encontrei. Peraí. Ai, não. Ai, não. Vambora. Peraí, a porta da Zankata. Você caiu direitinho na armadilha. E agora é o seu fim. Pamp. O que foi? É o seu fim. Tá? Pode tentar me derrubar. Mas não sai me ver se. Porque se eu encostar em você, é o seu fim. Lembra? E agora? Vai tentar encontrar o cartãozinho e com o Nadele Choco? Pegar um esquimto de incêndio? O martelo? Você quer até me ter uma ideia? Eu tenho esse cartão. Ai, não funciona. Ah, não funciona. Pode usar tudo o que você quiser. Eu vou ter até um tempo pra continuar rindo da tua cara de tentar passar alguma coisa. Peraí. Vai ficar socando o soquinho agora? Tá. Tá bom. Quero ver. Vai escapar? Você até que é um bom cometeante. O que você vai fazer com uma panela? Pique, pique. Assim como a gente pode usar tudo ao nosso favor. Eu vou usar a panela pra escapar do vidro. Quebranto o vidro. Aaaaaaah. Vamos conter atrás dessa fonte. O que foi? É o seu fim. Você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu. Prisca. E você? Foi muito esperto. Mas... Toma água! Capitão América! Teraporte! Ai, esse Capitão América! Mas... É só te paralisar de novo. Três, dois, um e paralisar! Ai, eu te pego! Caraca! O Capitão América me salvou. O Capitão América tá com água na hora. Uh! Uh! Tá. Mano. Peraí. Tive uma ideia. Eu vou ficar aqui em cima, mano. Vou tentar ficar aqui em cima. Não. Não adianta, mano. Ai. Caraca, eu não acredito. Cara, quando eu era bem pequeno, se o Olo refletisse de poder, ia ser meu fim. Mas... Que bom que eu cresci, e agora... Eu sei assim como escapar do Olo, cara. Mas se não fazia as coisas que eu fazia quando eu era criança. O Olo ia me derrotar na hora! Cara... Mas uma coisa eu sei. O Olo é o diretor da minha escola. Então... Eu posso simplesmente... Entrar no escritório do... Eu sou o diretor hoje em dia, agora. Dessa escola. E eu tenho direito. Porque eu derrotei o diretor antigo. Que no caso o diretor é mal falto. Então... Eu vou... Entrar na sala. O Olo vai tentar... Recuperar sua carreira. E eu... Vou fazer uma armadilha. Provavelmente, ou a Pique, ou o Olo vai aparecer lá. E qualquer um dos dois... Eu tenho o plano perfeito... Para vencer eles. Mas... Bom, pessoal. Se inscrevam no canal de mais vídeos. O próximo episódio é o episódio... Final... Da série Olo, cara. O que será que vai acontecer, cara? Mas vamos ver se você começou. Se inscreve no canal. Forte abraço de todos. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, pessoal.